O Jornal da Record teve acesso a novos áudios que reforçam a suspeita de que a deputada Joyce Hasselman utilizaria funcionários de seu gabinete para produzir vídeos e montagens com ataques a adversários políticos. A deputada nega. A reportagem é de Tiago Nolasco. A deputada Joyce Hasselman fez um pronunciamento na Câmara dos Deputados para se defender das suspeitas de que teria usado funcionários pagos com dinheiro público para produzir fake news e atacar adversários políticos. Houve ali uma montagem de conversas, que eu não sei de quem são, com áudios meus, em que eu oriento edições para a minha equipe de comunicação, algo absolutamente trivial e corriqueiro. Edições de vídeos da minha equipe de comunicação, enquanto o gabinete do ódio vinha com toda força para cima de mim. Não há ilegalidade, não há imoralidade. Joyce acusou a deputada Carla Zambelli de tentar intimidar uma das assessoras dela, Caroline Marcelino, e fez uma representação no Supremo contra a adversária política. Joyce divulgou a gravação da conversa. Carla Zambelli nega a tentativa de intimidação, diz que está à disposição para prestar esclarecimentos e que a atitude de Joyce Hasselmann de divulgar a gravação só demonstra o seu desespero em tentar camuflar sua ligação com a produção de notícias falsas. Joyce Hasselmann, que nega as suspeitas de ter um gabinete do ódio, não falou sobre a criação da rede, um grupo de WhatsApp onde seriam dadas ordens para que assessores do gabinete atuassem nas redes sociais. Em mensagens, a própria Joyce teria cobrado a criação de perfis e em quem focar os ataques. A assessora de imprensa da deputada, Caroline Marcelino, seria responsável por coordenar as ações do gabinete do ódio de Joyce Hasselmann. Em gravações já divulgadas pelo Jornal da Record, ela falou em comprar chips e usar um aplicativo para gerar CPFs para criar os perfis. É um site que gera CPFs que não são reais e que dá para usar, porque o CPF tem uma lógica, né? O número não dá simplesmente para a gente colocar tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, nananana. E aí esse site gera CPF válido e a gente pode cadastrar os chips com esse CPF, se não se for... Agora o Jornal da Record vai divulgar outros áudios, que seriam as orientações da deputada Joyce Hasselmann para edição de vídeos contra adversários políticos. Novamente, todo o trabalho teria passado por servidores pagos com o dinheiro público. Essa não é a função de assessores parlamentares, que deveriam prestar apenas serviços ligados às atividades legislativas, segundo o ato da mesa diretora da Câmara. Os vídeos seriam espalhados em grupos de WhatsApp de apoiadores da parlamentar em todo o país e divulgados na internet. Na última sexta-feira, Joyce Hasselmann teria orientado a assessora Caroline Marcelino a preparar um ataque contra Carlos Bolsonaro. Veja um palhaço triste com a cara do Carlos, o Coringa, ou um palhaço com cara de louco, de mal, sabe? Com a cara do Carlos. Vê aí, vê se você não conseguir fazer, fala com o Jean. Jean é Jean Hernani, assessor parlamentar que atuou para Joyce na liderança do governo e recentemente passou a fazer serviços paralelos para a deputada. Primeiro vamos tentar fazer a cara dele, depois a gente mexe com a roupa, a roupa é fácil. Caroline Marcelino também se dedicava à atividade que não teria relação com o mandato da deputada. Eu só preciso de uma foto do Carlos, uma foto feia dele, porque eu fiz com umas que ela disse que estão muito bonitas. E aí eu te mando a foto dele e você coloca a cara dele no Coringa, pode ser? O material com o título Carluxo, Carlicho, Carbicho chegou a ser publicado por Joyce e pelo vereador nas redes sociais. Agora, outro exemplo de ataque que teria sido feito a pedido de Joyce Hasselmann. O áudio da deputada Carla Zambelli é do dia 2 de maio sobre a votação do Plano Mansueto. Ele me falou que se precisar de alguma coisa ele vai me acionar, tá? Mas que por enquanto está sob controle, que até o PT está querendo ajudar e que está tudo bem. Joyce, então, teria passado orientações ao editor para preparar uma suposta fake news. Faz um videozinho bem curtinho aí, bota a cara da Carla com áudio e faz um sarcasmo. Viu? Todo mundo sacou que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Até o PT ajudando contra Moro. Vai nessa linha, tá? Carlos Zambelli confirma. E o vídeo foi feito. Por enquanto está sob controle e até o PT está querendo ajudar. Aí está tudo bem. A deputada Joyce Hasselmann não atendeu as nossas ligações. Procuramos também o PSL de São Paulo, mas os assessores informaram que não conseguiram contato com a deputada. A assessora Caroline Marcelino não foi localizada. Jean Hernani disse que pediu demissão e não faz mais trabalhos para Joyce Hasselmann. Questionado se produziu fake news para a deputada, disse que só vai falar após consultar seu advogado.